C. Hanks, a flauta ou a ninfa? Quando o amor resolve materializar-se em música, não existem tais distinções ou limites. Se um dia você quiser escapar do abraço do amor, ele irá persegui-lo, tocá-lo. E talvez seu corpo ganhe curvas de violino e seus tímpanos ressoem alto. C. Hanks era a ninfa que corria na floresta, feito uma caçadora, seguidora da deusa Artemis. Caçadores não têm curso para a música, nem ouvidos para o amor. Eles miram, flecham e depois, nada, até que o próximo álbum se apresente. E C. Hanks era assim, linda e certeira, feito uma flecha de caça, aguda, como só os olhos podem ser. Ouvidos não são assim, eles são expansivos. Eis que um dia, se Hanks estava na floresta caçando um bicho, um desejo, uma coisa, um sonho, lá estava ela, com seus olhos agudos e suas flechas prontas para o combate. Porém, sua pele desavisada não percebeu quando, de caçadora, ela transformara-se em caça. Havia um segundo par de olhos certeiros no jogo, ávidos para possuir tanta beleza e tamanha liberdade selvagem. Eram os olhos de pão, o deus meio homem, meio bode, que guardava pelas redondezas. Ele mirava embriagado a maravilha diante de seus olhos e, movido por desejos de bode, aproximou-se da ninfa. Ninfas, como o bom feminino Mamba, são fluidas e pão queria possuí-la com suas patas de bicho. Não é preciso dizer que a abordagem foi mal sucedida. O deus foi frustrado em suas intenções. Porém, o masculino não é dava de existências, baseado em sua infame crença de que, talvez, o não seja um sim escrito com outras letras. E, movido por tal ideia, manteve-se insistente em suas intenções. Sem ter o que fazer, diante daquele ser tosco e duro feito porta, se Hanks correu, desinvestado da floresta adentro, para tentar escapar daquele afogo de paixão. Correu e, de repente, deparou-se com um rio. Era o fim. Lembrou-se das ninfas que habitavam aquelas águas e decidiu lhe pedir-lhes ajuda. Me salvem! Eis que o amor, em forma de bode, me persegue. Acudam! As ninfas, compadecidas do tormento da companheira, a trouxeram para as águas e a transformaram num punhado de bambus. Isto, sim, iria dar um jeito naquele deus louco e desvairado de amor. Pan, ao alcançar o rio, sentiu uma dor aguda no peito, ao perceber que sua amada, agora, era um cunhado de juntos loucos. E suspirou profundo de tristeza. Mas o amor transforma tudo. Até a tristeza ganhou uma cor inexplicável. Esse suspiro reverberou por dentro do bambu e fez com que uma melodia doída e misteriosa vibrasse. Aquilo animou o coração dele. Sua amada respondia, de alguma forma, seu esforço de amor. Cortou os juncos e fez uma flauta. Sempre que a saudade é grande, ele vai para a beira do rio tocar sua bela Cihunx, que ao resistir ao abraço do amor, padeceu ninfa e foi transmutada em música. Um grande e calmo suspiro. Que acalma a ausência que aperta o coração atrevido e amoroso de pau. E este foi o único casamento possível entre o Deus meio bode, meio homem e a ninfa caçadora, sem tempo e ouvidos para o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor. E este foi o único casamento possível entre o amor.